Tem obrigação de só cantar quando chove Chuve, chuve, mas a tempada ficou virada Chuve, chuve, mas a caixa jogou, já parou de rote Chuve, chuve, e até dia a gente tocou pra você Chuve, chuve, a leque tá da culpa mandando papi Chuve, chuve, com a padeira é bote louco, paga o fim Chuve, chuve, é bifador da filha mandando papi Chuve, chuve, tô com o dizer moleque encheu pra você Chuve, chuve, e o casta irmão Suma tá mandando beijos Quando chove no sertão, o sol deita e a água rola O sapo vomita a espuma, onde o boi pisa se atola E a fartura escolhe o saco que a fome pedia esmola E a fartura escolhe o saco que o garoto escolhe o saco que a fome pedia esmola Seu boiadeiro por aqui chover Seu boiadeiro por aqui chover